Vai começar a maior competição do automobilismo mundial, Fórmula Indy 96. As máquinas e os pilotos mais rápidos das pistas se preparam para a temporada mais competitiva de todos os tempos. Aqui no SBT, você vai ver os treinos, os bastidores, os boxes, as pistas, reportagens exclusivas, programas especiais, boletins diários e flashes ao vivo. Começa dia 3 de março no novo circuito de Miami. Falou velocidade, falou mundial de Fórmula Indy, a fórmula que conquistou o Brasil.